Boa noite, vamos aqui fazer mais um programa Geringon, CSP, hoje falando sobre rede de solidariedade, uma nova economia, é possível, que nós vamos trabalhar aqui com a Vera, com a Graziella e com a Geralda Ávila, que vão falar um pouquinho conosco, e eu passo a palavra para a Graziella, para ela começar. Liga o som, Aís. Boa noite. A todas e todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a participação de todos e todos que estão agora, ao vivo. Também agradeço a participação também de quem for assistir gravado, tem essa vantagem. Antes de começar as minhas primeiras palavras, eu queria aqui, é importante lembrar, acho que a função também de a gente estar aqui nesse dia é a gente gritar em alto bom som, fora Bolsonaro. Dito isso, então, eu acho que a gente pode começar, eu gosto de dizer que a gente começa com o pé esquerdo, porque é da esquerda que a gente é. Então, eu queria agradecer imensamente ao convite da Renata, das Flores da Resistência e de outros coletivos, por estar aqui nesse momento, por esse papel de responsabilidade tão grande, que é fazer a mediação dessa... Eu gosto de dizer que é um diálogo virtual, né? Está presente hoje com a Vera e com a Geralda. Eu não as conheço pessoalmente, mas espero que quando tudo isso acabar, a gente tenha essa oportunidade de nos abraçarmos, né? Mas mesmo à distância, estamos bem próximas nas ideias aqui que vamos defender nesse momento, né? Coube a mim fazer essa tarefa de mediar esse rico debate, né? Esse rico diálogo, acho que não é um debate, acho que é um diálogo, né? Eu aqui não vou contar a minha história, eu vou, coube a mim, falar um pouco, fazer uma introdução aí, além de mediar, fazer uma breve introdução da economia solidária. Quem vai se deter aí a falar sobre experiências ricas é a Geralda e a Vera. Mas, falar da economia solidária, sem falar das práticas, né? Também é uma contradição. Então, eu vou começar a falar da economia solidária a partir da minha inserção na economia solidária. Acho que é bem importante, tá? Bom, eu sou natural de São Paulo, eu vivi metade da minha vida no interior de São Paulo, que é uma cidade chamada de São Carlos, e tem um papel importante aí no que eu vou contar sobre a economia solidária, né? Atualmente, eu vivo em Florianópolis, sou professora universitária aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, num curso que chama Educação do Campo, é uma licenciatura. Eu, atualmente, eu não estudo a economia solidária, né? Mas a economia solidária é fundamental na minha trajetória para eu ter chegado, inclusive, na educação do campo, né? Então, eu vou começar a falar da economia solidária um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou bióloga de formação, mas, fundamentalmente, eu sou educadora popular. E a educação popular ganhou força na minha vida justamente em função da economia solidária, né? Eu trabalhei numa incubadora de cooperativas populares, né? E foi a partir daí, então, que eu me inseri na economia solidária, né? Foi a partir daí que eu também dei meus primeiros passos a compreender o que é o movimento social da economia solidária, né? Então, como formadora dentro da STCP, né? Que é uma incubadora tecnológica de cooperativas populares lá da Universidade Federal de São Carlos, que hoje tem um outro nome, né? Ganhou outra força, né? Dou saudações aí a todas as pessoas que trabalham no NUM, o FSCar, no NUM, o FSCar, né? E nesse, nesse, nessa ITCP, né? Eu atuei com diferentes coletivos de trabalhadores e trabalhadoras, né? Principalmente com coletivos de catadores de resíduos recicláveis, né? Foi a partir desse, dessa inserção na ITCP, né? Que eu também me inseri no Fórum Municipal de Economia Solidária e a gente também tinha participação no Fórum Estadual de Economia Solidária, lá no estado de São Paulo, né? E no Fórum Nacional de Economia Solidária, né? Então, nós como formadores, né? Fomentadores da Economia Solidária, a gente tinha um papel lá bem, bem fundamental, né? Bom, lá eu vivi, então, trabalhei durante três anos, quase três anos, né? Nessa incubadora, e a minha vida me levou para um outro caminho, né? De começar a trabalhar como professora universitária, mas principalmente me fez mergulhar na economia solidária quando eu e mais outras companheiras nós formamos um coletivo que é o COPERI, que é um coletivo autogestionário para a promoção de práticas solidárias, né? A partir da inserção nesse coletivo, então, eu mergulhei profundamente na economia solidária, fez um outro sentido a economia solidária, né? E, junto desse coletivo, nós, então, atuamos com outros coletivos, coletivos também de catadores de resíduos da construção civil, grupos de artesãs, de artesãs principalmente, de agricultores do assentamento lá na cidade de São Carlos, né? Então, foi uma experiência muito rica, nós tivemos um pouco de cultura também, né? a economia solidária aí fazendo a relação com a cultura lá no município de São Carlos, né? Dou saudação aí às minhas companheiras de COPERI, algumas, estou vendo, né? Que já estão participando. Muito obrigada. Então, assim, com isso, eu, nessas primeiras palavras de introdução, né? Sobre a minha experiência, eu acabo colocando, né? Que a economia solidária trata-se, né? de uma economia da classe trabalhadora, né? Ela é uma economia pensada a partir dos, das trabalhadoras, e não a partir dos detentores dos meios de produção. Então, isso é algo fundamental. Nessa experiência, eu apresentei, né? Como educadora popular, eu trabalhava com trabalhadoras e trabalhadoras, né? E outra coisa que eu queria destacar dessas minhas palavras iniciais, né? Que um princípio fundamental da economia solidária, quando eu falo dos diferentes coletivos, né? É a questão da coletividade, né? Então, a economia solidária é feita a partir dos e das trabalhadoras, né? Ela é uma iniciativa coletiva, e, sobretudo, a economia solidária é feita por diferentes atores. Eu atroei como formadora, né? E, num determinado momento, acho que a Vera depois pode até falar mais como é que está mais atualmente, né? Tinha um papel muito importante das incubadoras, né? Elas fomentaram aí diferentes empreendimentos no Brasil todo, né? Obviamente, os trabalhadores e as trabalhadoras, né? São os atores principais da economia solidária, né? E também os gestores. Bom, outra coisa que eu quero falar é que, nessa apresentação, falar da economia solidária, neste momento em que estamos vivendo, é muito importante. Essa, assim, quando a Renata falou, né? Me pediu, né? Para eu fazer essa mediação, eu prontamente atendi, porque a gente precisa da economia solidária nesse momento. A gente sempre precisou, mas agora a gente precisa muito, né? Porque a gente está vivendo uma crise sanitária de proporções planetárias, né? E no Brasil, a gente está vivendo isso de uma forma mais intensa, né? Porque a gente está mergulhada numa crise política, né? E que isso, né? Somado a essa pandemia, né? E essa crise profunda política que a gente está vivendo, a gente vai viver uma intensificação das desigualdades que, no nosso país, e a classe trabalhadora, certamente, vai sofrer as consequências dessa pandemia. E adicionada a essa crise política que a gente está passando. Então, em um país, né? Em que um governante maior defende a economia em detrimento da vida humana, né? Compreendo que a solidariedade e a auto-organização dos trabalhadores e das trabalhadoras será fundamental para garantir a sobrevivência de milhares de pessoas. Né? Que a gente está vivendo um abandono do Estado, né? Principalmente do governo federal, né? Dos Estados, das outras instâncias, mas principalmente do governo federal. Então, com isso, né? Falando aí da solidariedade e da auto-organização, eu introduzo, então, outros dois princípios fundamentais da economia solidária, que é a solidariedade e a auto-organização, a autogestão, né? Que é que eu vou chamar de autogestão, né? E aí, o dono está aqui importante para a solidariedade, né? Não é... Solidariedade aqui não é no sentido da caridade. O altruísmo, eu vou dar para o outro, né? Vou estender minha mão. Que isso é importante também, mas não é disso que a gente fala quando a gente está falando da economia solidária, né? A gente está falando no sentido de um valor humano, de vivência e sociedade, de interesse e responsabilidades mutas e recíprocas, né? Na busca de emancipação e da humanização. É disso que a gente fala quando a gente fala da solidariedade, né? Faz essa relação da economia com a solidariedade. Então, eu aí já encaminhando para tentar passar a palavra para os moços, né? A economia solidária, então, é feita a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras. A economia solidária é pautada na solidariedade, na cooperação, na autogestão e fundamentalmente na democracia. Por isso que eu falo que falar da economia solidária hoje, né? Defender, argamente, também a democracia. Quando a gente fala de economia solidária, o valor central é o trabalho, o saber e a criatividade humana. O ser humano é o sujeito e finalidade da economia, não o contrário. A economia solidária busca outra qualidade de vida, um uso sustentável da natureza, de forma verdadeiramente sustentável, não de mentirinha, não para vender mais, é para, de fato, preservar. E preocupa-se, então, com o cuidado de todos os seres humanos. Eu, por fim, faço um destaque que aí tem, vai ter muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que a Vera e a Geraldo vão falar hoje, né? O papel da mulher na economia. Então, na economia solidária, a mulher tem um papel fundamental. Elas que vão escorrer mais sobre isso, né? Mas a mulher é a primeira que sofre mais com a economia, né? Mulher e a mulher negra, ela, sobretudo, é a que vai sofrer mais ainda com a economia, né? Então, a economia solidária olha para a mulher nesse sentido, né? Então, só para falar também que a gente no Brasil tem uma história muito importante da economia solidária, né? Ela se dá, assim, mais intensamente aí, acho que no fim dos anos 80, né? Da organização dos trabalhadores e trabalhadoras para recuperar fábricas e outros empreendimentos aí que estavam na falência e tomaram os meios de produção e conseguiram manter os seus trabalhos, né? É outro destaque também importante para a economia solidária nessa trajetória aí. Então, os anos 90 aí, com a crise econômica também que passou no nosso país, então, a autorização dos trabalhadores aí na manutenção de trabalho e renda. E aí, nos anos 2000, né? Na era Lula, aí com o investimento da política daquele governo, a partir da criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, acho que é importante a gente destacar nessa trajetória aí, o papel do professor Paul Singer, né? Como um pensador, idealizador e aí à frente da Senai nesse início, né? Que ganha força aí também o fomento de várias iniciativas de economia solidária, tendo como perspectiva aí a geração de trabalho e renda, né? Então, a economia solidária não é só cooperativa, não é só associação, mas é sobretudo essa forma de organização, mas também empresas de massa falida, né? Outras organizações aí de trabalho, né? Moedas sociais, acho que a Vera hoje vai falar um pouco sobre isso, né? Clube de troca, grupos de consumidores, empreendimentos de agricultores, agricultura familiar, né? A gente pode incluir aí os assentados e as assentadas, os acampados e as acampadas também como parte aí importante da economia solidária. Então, todas essas iniciativas, né? Que se pautam na construção de uma economia, né? Que constrói uma economia pautada na solidariedade. Então, eram essas palavras iniciais. Eu passo a palavra, então, para... Eu não sei se a Vera... Emílio, me ajuda se é para a Vera ou para a Geralda, né? E aí, elas vão agora incrementar a nossa noite. Então, tanto faz, Vera ou Geralda, quem quer falar primeiro? Acho que vai ter que ser a Vera, porque a Geralda cai. Liga o microfone, Vera. Boa noite a todas e todos que estão participando junto conosco deste momento para discutir a economia solidária. Eu agradeço muito o convite dos companheiros e das companheiras do Geringonça. E vamos ver o que nós podemos fazer e falar neste momento. Eu sou Vera Lúcio Baldino Machado, mas me chamam de Vera Machado. Nasci em Uberaba, mas estou em São Paulo há muito tempo, então sou muito mais paulista do que o verabense. Sou professora aposentada, trabalhei no espaço público, na Prefeitura Municipal de São Paulo e também tive escola. Mas eu nunca deixei de militar desde o momento que eu saí da faculdade, que estava na faculdade já, nos idos de 68, e logo em seguida militei enquanto educadora para transformar a educação de uma outra forma, não uma educação passiva com os alunos recebendo só informação e não construindo só informação, mas também no Partido dos Trabalhadores. Logo depois, nos anos 2000, começo a discutir e entrar no movimento da economia solidária, que eu acho que é o instrumento maior que nós temos para mudar hoje e sempre a economia e a estrutura de sociedade que nós vivemos. Ela é uma parte do processo importantíssima. Estou na MESOL também, aí depois eu vou contar da MESOL, estou na Marcha Mundial de Mulheres, certo? E nos fóruns paulista e municipal de economia solidária. Eu acho que nós temos... Essa sou eu, nunca deixei de militar, esse é o meu papel mais importante. Olha, espero um pouquinho, esqueci. Sou mãe, sou vó, também tenho três netos maravilhosos e sou casada há muitos anos, com um único marido. É louco, mas isso. Pronto. Fui rápida. Eu acho... Não sei se eu fui bem rápida, bem sintética, nesse sentido de mostrar quem sou eu, certo? Porque senão eu vou decorrer coisa por coisa. Eu quis sintetizar o máximo quem sou eu nesses dois espaços, que é o feminismo, partido e economia solidária. Agora é a Geralda, por favor. Será que a Geralda congelou? Não. Pode falar, Geralda. Boa noite. Eu sou a Geralda. Eu sou da... Cooperativa Libertas. Eu sou parte da cooperativa. É uma cooperativa de costura. Cooperativa que... Tem uma causa. A causa da mulher que cumpriu a pena no sistema prisional e sobreviveu. O meu papel principal na cooperativa é fazer a ponte entre a mulher recém-liberta e o trabalho na cooperativa. O meu lugar de fala é de uma mulher preocupada com a tremenda... dificuldade em conseguir trabalho e vida. É uma mulher que, na maioria das vezes, é mãe solo, precisa reconquistar confiança... está tudo bem? Pode seguir, querida. Continuando? É uma mulher... de conseguir trabalho. E nesse ponto... O que aconteceu com a Geralda? Caiu? Vamos continuar o roteiro, porque a Geralda caiu, depois a gente vai levar a palavra para ela. Aí a gente vai ouvindo a Vera, depois ela volta. Se ela voltar agora, tudo bem, senão a gente segue. Tá. Eu vou falar um pouco da Messol. Isso. Olha lá, Vera. Fala um pouquinho da Messol. e a gente já mostra as imagens quando a... Espera aí, a Geralda está voltando aqui. Aqui. Oi, Geralda. Voltei. Continua, querida. É, problemas aqui. Mas, enfim. Eu estava aqui. Nesse ponto é que entra a minha militância pelo abolicionismo penal e pela frente da gente voluntária da pastoral carcerária. E foi isso que me ligou ao cárcere, por ser agente da pastoral carcerária. E... Porque... A impossibilidade da escalada social através do trabalho. Principalmente as mulheres para o cárcere. E é essa a minha apresentação. Graças, por favor. Isso. Agora eu vou passar a palavra para a Vera. A Vera vai falar um pouco sobre a experiência dela na Messol. Contar, então, as atividades. Fazer um breve histórico. Então, passa a palavra para a Vera. Obrigada. Bom, gente. Falar da Messol é algo muito querido, muito importante para mim. E eu acho que é importante para todo mundo que convive com a economia solidária. E, neste momento, nós estamos num momento um pouco difícil que é a pandemia. Mas eu vou resgatar um pouco por que da construção da Messol. A Messol ela tem a origem no Fórum Paulista de Economia Solidária. No Fórum Paulista de Economia Solidária, em determinado momento, nós sentimos, as mulheres sentiram, tanto do Fórum Brasileiro como do Fórum Paulista de Economia Solidária, sentiram a necessidade de discutir, certo? e de se juntar para pautar, fazer, pautar a própria economia solidária com a pauta das mulheres, uma pauta feminista. Por quê? Para a gente não passar a ter a mesma economia, uma economia diferente, mas que tenha justamente as bases da economia capitalista, que é a de exclusão da mulher, do trabalho da mulher, do trabalho de reprodução que a mulher faz dentro da economia solidária. Então, esse foi um dos motivos que nós nos organizamos enquanto mulheres no GT de Mulheres do Fórum Paulista de Economia Solidária, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Com isso, mais ou menos em 2013, nós, a partir do GT, nós começamos a trabalhar a criação da Amesol. E aí a Amesol foi criada com um objetivo que era pautar realmente uma economia solidária feminista, que respeitasse toda a questão da mulher dentro do espaço público e do espaço privado, que não permitisse a questão da divisão sexual do trabalho. Isso foi muito importante para a gente e esses foram os nossos princípios que nós levamos, acima também da própria economia solidária, que nos mostra que é muito maior a questão da ética, é importantíssima a questão da democracia, que é importantíssimo que a centralidade seja o ser humano e não a produção. A produção é importante, mas produção para quem? Para como? isso foi o que realmente fez com que nós, mulheres da economia solidária, construíssemos no estado de São Paulo a AMESOL. Aí a AMESOL, gente, tinha uma característica, que é a Associação de Mulheres da Economia Solidária, mas ela tem uma característica importantíssima, que vai além de ser uma associação, ela vai para uma articulação dessas mulheres. Quem são essas mulheres? Onde elas estão na economia solidária e na economia capitalista? Ela está à margem econômica, ela está à margem política, ela não está na centralidade, e para isso nós conseguimos buscar as mulheres produtoras de diversas formas, desde o artesanato à comida, certo? E outras coisas que também, serviços como turismo, como cabeleireira, então esses são os pontos que nos unem para poder formar a AMESOL. Nós estamos hoje, gente, minha boca seca rápida, a economia, a AMESOL, ela, com todos esses princípios que ela tem, ela articula as mulheres de diversos lugares do Estado de São Paulo, mais próximas à capital. Por exemplo, o ABC, as mulheres do ABC da Zona Leste, de Osasco, de Carapicuíba, de Guarulhos, nós gostaríamos de articular as mulheres do Estado todo, mas elas, como os grupos que elas pertencem, ou são pequenos, ou são iniciativas de economia solidária individuais, que eu acho que nós temos que rever também isso, essas mulheres não têm a possibilidade de deslocamento com facilidade, porque o que elas produzem não dá, são complementos de renda na sua comercialização. E qual que é o papel da Mensol nisso tudo? A Mensol não é produtora, ela não produz na economia solidária, ela não produz, ela articula para que essas mulheres possam comercializar. Essa comercialização, ela se dá através das nossas feiras, certo? Então, o papel principal da Mensol é simplesmente a comercialização. Mas, antes disso, eu queria com outras coisas que também vão além da comercialização, que são os nossos encontros mensais para trabalhar a questão da precificação, para trabalhar a questão da qualificação dos nossos produtos, de cada uma, para trabalhar a questão da formação feminista e de economia solidária. Porque não é o empreendimento pelo empreendimento. Então, isso é muito importante e nós fazemos isso toda a última quarta-feira do mês. E o nosso ponto principal, um deles, é a questão da economia solidária e a economia feminista. E, para isso, nós também temos apoio. Nós temos um apoio da SOF, que é a Sempre Viva Organização Feminista, que logo começou a trabalhar e nos ajudar, nos apoiando nessas tarefas que nós temos até hoje. e é importante a gente colocar que essa proposta dessas mulheres fazendo as feiras, certo? Essas mulheres fazem a feira em vários lugares. Nós tínhamos até o dia 14 de março, que foi a última feira, uma feira mensal na parceria com o Porto de Economia Solidária. E aí, nessa feira, também, nós tínhamos um caixa único, que é um instrumento também da economia solidária. Nós tínhamos um caixa único que era trabalhado com o grupo de finanças da Mensol, que era, não, é trabalhado com o grupo de finanças da Mensol. E no último, nas últimas feiras, nós começamos a circular a nossa moeda social, que chama a Mensol. Essa moeda também é trabalhada como um dinheiro. Na feira, não circula o dinheiro, o dinheiro é transformado, trocado no caixa pela moeda social, que possibilita de cada um use para a compra das suas coisas. Essa é uma forma de comercialização que nós fazemos. E quem são essas mulheres? O que elas produzem? O tempo que nós temos com essas mulheres são mulheres, não é mulher do cinturão verde de São Paulo só. Também temos mulheres da agricultura urbana, temos mulheres que produzem brinquedos, temos mulheres que produzem vestimenta, temos mulheres que produzem artesanato, temos mulheres que produzem bijuterias, criam e fazem bijuterias, e temos mulheres que fazem cachaça, e temos mulheres que fazem cerveja. Então, é bem diversificado o nosso grupo. E essas mulheres, com todo esse acúmulo, discutindo a economia solidária e a economia feminista, elas têm muito claro hoje que é necessário uma outra economia. Elas sentem necessidade realmente de combater o capitalismo. Isso é uma proposta que vem sendo trabalhada com todas elas. Não é tudo as mil maravilhas, mas há muito avanço nesse sentido. O que mais que eu posso falar? Eu perdi meu papelzinho, meu documento aqui no computador, mas vamos lá. Outra coisa importante que nós trabalhamos nessa formação é a participação dessas mulheres que vocês viram agora mesmo na tela nas nossas feiras, nas nossas formas de comercialização, na parceria com as feiras agroecológicas, mas as mulheres precisam de ir muito mais além disso. Por quê? Porque essas mulheres não têm como comercializar no seu território. E isso é muito triste. Por quê? Porque elas precisam e vão trabalhar uma vez por mês fazem para escoar sua produção. Nesse sentido, nós temos que ver como que nós fazemos para poder avançar. E nós temos discutido muito a necessidade dessas mulheres avançarem nos seus territórios, discutirem nos seus territórios, fazer a cadeia produtiva nos seus territórios, fazer os arranjos produtivos para poder avançar e ter, dar estabilidade para elas, não fazendo só as feiras uma vez por mês, mas avançando para ter qualidade de vida na sua família. Porque elas até então, no começo, principalmente, elas, como a maioria dos empreendimentos da economia solidária te ponta no baixo, são mulheres que estão reproduzindo aquilo que elas sabem fazer na sua casa, reproduzindo o bordar, o costurar, o lavar, o passar, o cozinhar, mas nós queremos avançar, queremos mais cachaças, queremos mais cervejas, nós queremos mais mulheres avançando e discutindo o papel que ela quer na economia, e na economia solidária, ela já está tentando conquistar isso. eu acho que eu não sei se eu cumpri os dez minutos ou não, porque no meu roteirinho estava bonitinho isso, agora eu estou meia perdida, mas é isso. Vera, muito obrigada, a gente depois vai ter outra oportunidade para fazer algumas outras considerações, eu vou então passar a palavra agora para a Geralda para ela poder contar, para ela poder falar sobre sobre o Libertas. Geralda, por favor. Isso. Bom, eu vou falar como um breve histórico da nossa cooperativa. É a cooperativa Libertas, a gente se organizou de forma solidária desde o início. valorizando o coletivo. A ideia inicial nasceu comigo, logo que eu ingressei na pastoral carcerária, que eu visitava os homens e daí eu passava perto dos presídios femininos e eu vinha totalmente deserto. Eu pensava, onde estão as mulheres? Será que não existem mulheres presas? Daí eu fui atrás, praticamente abandonadas no cárcere. Então, eu resolvi me dedicar a essa causa. E daí, logo depois, eu encontrei a minha parça Marcita, que ela é estilista e é costureira. e juntas nós começamos uma oficina dentro da penitenciária no Butantan. Onde cada mulher costurava uma vulva de tecido e essa atividade dava margem para que vários assuntos considerados tabu fossem abordados, gerando autoconhecimento e muita intimidade entre a gente. Nessas conversas, nós amadurecemos a ideia da cooperativa e formamos boas parcerias que, a princípio, nada deu certo e foi encaminhando, mas a ideia foi ficando mais ativa no nosso objetivo, nosso ideal. E a gente formou várias parcerias com várias pessoas e daí a gente começou a tudo dar certo, voltou a dar certo e nós encontramos uma parceira que é experta em administração, a Audrey, e depois a Pano Social que é um centro social de cultura e arte da população de rua. Na pessoa do seu coordenador nos cedeu o espaço e nós conseguimos máquinas emprestadas e doadas, nós fomos convidadas para começar um curso de cooperativismo numa associação chamada Design Possível, que é uma incubadora de empreendimentos solidários e nos ajuda a criar ferramentas de gestão condizentes com a nossa realidade enquanto cooperativa multifuncional. nós somos atualmente dez mulheres e a nossa missão é trabalhar de forma cooperativa, coletivista, com mulheres sobreviventes do sistema prisional, oferecendo a elas formação em costura, formação política para o desenvolvimento cidadã, formação em ginecologia natural, incentivando a liberdade através do autoconhecimento, assistência social, jurídica e psicológica, que a gente faz através de muitas pessoas, um grupo de voluntárias que desempenham esse papel, atende as pessoas lá, nós oferecemos ao mercado produtos têxteis de baixo impacto ambiental, produzidos com material orgânico e com aproveitamento de resíduos têxteis. Nós produzimos, é diz que estão ouvindo? Voltei. Nós produzimos a Biosurventes Reutilizáveis, EcoPads, Saquinhos Zero Lixo, isso tudo de algodão orgânico, que a gente faz aproveitamento de resíduos. Nós produzimos EcoBags, Panela Furada e Sabonetes Artesanais. E a gente vai expandindo, a gente sempre tem muitas ideias e tal. E eu disse anteriormente que nós somos uma cooperativa de costura, mas não só de costura, por todas essas formações que nós participamos juntas. Também realizamos eventos, eventos com o objetivo de dar visibilidade e voz às mulheres sobreviventes, partilhando com o público as experiências que são tão comuns nessa sociedade punitivista. E o retorno é incrível, a gente participou de rodas de conversa, todos os lugares que a gente vai para fazer as nossas vendas, a gente faz uma roda de conversa antes ou ali, entre já pré-estabelecida e o público é sempre muito diverso e muito interessado no tema. E nesse curto período de funcionamento, porque nós estamos na ativa, é a partir de setembro de 2019 que nós começamos para valer a cooperativa. Nós fizemos vários trabalhos, nos organizamos de forma solidária em distribuição de trabalho, execução das tarefas para... ... considerado trabalho. Podemos as sobras igualitariamente, considerando todas as atividades como trabalho, tá? não há patroas, não há escravas. É esse o nosso lema. E o nosso objetivo futuro, não tão futuro, porque a gente já está começando a agir nesse sentido, é formar núcleos com as mulheres que foram chegando na cooperativa. Promover autonomia para que elas possam gerir esses núcleos nos lugares próximos de suas casas, com outras mulheres em situação semelhante a delas. E... No ano passado, em novembro, em novembro foi um mês extremamente fértil para nós. Nós participamos de rodas de conversa no Sesc, falando sobre o trabalho, falando sobre a situação da mulher encarcerada, elas contando as experiências delas, e foi muito rico. A gente participou da Eco Fashion Week sobre resíduos têxteis, e... E a nossa causa... Nós viramos um imã, assim, sabe? de atrair pessoas maravilhosas, assim, da fala da Vera, que falou sobre incentivar as mulheres a ficarem no seu lugar de origem, né? Nós incentivamos muito as meninas que trabalham com a gente dentro das habilidades que elas desenvolvem, porque muitas chegam, a maioria, né? A gente falou em forma cooperativa de costura, mas a maioria chegava e não sabia, não sabe costurar, daí a gente foi atrás de formação. Daí nós descobrimos que a SAP dava essa formação. Daí elas começaram a fazer a formação na SAP, e algumas que tem... que gostam... gostam de costura, mas gostam mais de cozinha, por exemplo. Daí a gente procura as pessoas parceiras e designa elas para esses lugares, né? Para trabalhar em restaurante, para fazer algumas coisas, e a gente tem um fundo social que chama Fundo Semente, que a gente reserva um pouco do... um percentual do que a gente ganha, e a gente... como se fosse um financiamento sem juros nenhum, lógico, é um fundo semente, para que... para dar um start no negócio que elas pretendem fazer. E assim a gente vai seguindo e é isso. E agora a gente... nós estamos até com uma... a pessoa de uma casa de acolhida para as mulheres que saem da prisão e que lá também vai ser um núcleo da cooperativa. E a ideia é essa, formarmos núcleos para que as pessoas consigam nos seus lugares lá, sem ter que enfrentar o transporte, porque o transporte é uma coisa absurda de caro, e para que elas fiquem lá nos seus lugares e façam os seus... desenvolvam a cooperativa junto com mulheres, porque mulheres egressas do sistema prisional têm em todos os lugares, todas as periferias têm muitas mulheres. muito obrigada, Geralda. Eu fico agora... fico pensando você e a Vera fazendo as conexões, né? A cooperativa Libertas com a MESOL, essa rede que vai se ampliando, né, Vera? Eu acho isso. Era, Vera, você não faz ideia. Pode vir. Pode vir. A MESOL está aqui. Que feliz encontro, né? Eu queria agora fazer uma pergunta para cada uma de vocês, né, em relação a... Como é que está a pandemia nesse momento aí para as mulheres desses... Tanto do coletivo Libertas, né, da cooperativa, como dos diferentes coletivos da MESOL, né? Como é que está... Como é que a pandemia já está impactando aí essas mulheres, né? E o que que vocês... Se vocês estão fazendo, né? Acredito que não encontro os presenciais, mas se vocês estão aí desenvolvendo alguma ação, né, para esse... Para esse momento de enfrentamento da pandemia. Eu... Eu... Sou eu? Pode falar, Vera. Pode falar. Eu já vou resgatar os meus minutos que eu acho que eu deixei em haver, que... Para colocar um pouco que quando eu estava falando de feira, nós... Esse instrumento da feira é um instrumento que faz com que todas as mulheres no caixa... Que tem o caixa único, ao vender, ela tem uma porcentagem desta venda que vai para o fundo da MESOL, que é 5% da sua venda. Então, isso nos ajuda inclusive a fazer algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, imprimir a cédula. É uma coisa que foi bancada pelo fundo da MESOL. Agora, em relação ao nosso momento de pandemia, eu acho que é interessante, foi um momento que nos pegou com muita surpresa, porque a última feira nossa foi no dia 14 de março, e no dia 16, 17 de março nós já estávamos de quarentena. Aliás, nós ficamos preocupadas se faríamos ou não a feira do dia 14. fizemos e foi a última feira. A partir disso, ficamos buscando como essas mulheres poderiam e deveriam trabalhar, porque elas necessitavam inclusive de trabalho. Como estamos em vários espaços da cidade, isso ficou muito difícil. Mas surgiu a primeira coisa que foram as máscaras. as máscaras surgiram e elas agregaram essas mulheres de iniciativas de economia solidária, individuais ou coletivas, articulando para uma produção de máscaras. Hoje, elas já estão nesta articulação com um produto muito interessante que são de máscaras com o algodão da Justa Trama. E a Justa Trama também é uma cadeia produtiva, uma das principais cadeias produtivas da economia solidária. E esse algodão orgânico que nasce lá no Ceará, no Mato Grosso, que é fiado numa tecelagem no Espírito Santo, que vai para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele veio para São Paulo para poder fazermos as máscaras que estão aí já no mercado, eu detesto esse nome, já estão circulando. e nós aprendemos que nós vamos ter que trabalhar de forma online, não tem outra forma, quer dizer, nós resolvemos o problema, quer dizer, nós nos resolvemos com o problema das costuras das máscaras. Muitas mulheres que eram da costura e do artesanato que trabalhavam e trabalham com costura estão articuladas para a produção de máscara, inclusive já como encomenda pelo SESC, certo? O SESC do ABC já está pedindo, encomendando e estamos produzindo. Agora tem um problema muito sério, tem o problema da logística, porque encomendar, trazer, costurar cada uma na sua casa, todo mundo faz, mas essa logística de deslocamento do produto, deslocamento desde o corte, a compra do produto e a entrega do produto é o que nos dificulta muito, mas nós estamos resolvendo. E aí, agora nós estamos começando a apresentar também os produtos das companheiras que não costumam as máscaras, mas que estão produzindo o que elas sabem produzir, a gente está fazendo uma forma online de apresentação desses produtos. E as mulheres da alimentação também estão já fazendo as suas cestas, já estão fazendo os seus produtos de pães, etc. mas o mais importante disso é que nós fomos, assim, realmente desestruturadas nesse momento de pandemia, mas também nos mostra que é importantíssimo a gente articular e ter um produto importante da Amesol para mostrar para todas vocês. A máscara foi uma articulação de todos os empreendimentos para poder produzir. Então, isso para a gente foi muito importante, certo? Esperamos que o pós-pandemia a gente resgate muito melhor a economia solidária e a Amesol junto com a Libertas que vem somar com a gente a gente possa avançar mais. deu tempo? Sim, sempre dá tempo para a gente ouvir essas experiências maravilhosas. Tem uma pergunta, alguém perguntou aqui, alguém, foi a Renata, perguntou aqui como é que a gente consegue os produtos da Amesol, as máscaras, as cestas também, eu acho que vale a pena depois nas considerações seguintes você também colocar, eu acho que vai ser importante. você quer falar agora? Fala agora, Vera, vamos pegar o... Olha, é muito fácil, no Instagram, no Instagram já tem a página da Amesol, o grupo da Amesol, que já está vendendo e fazendo as suas publicações, mas a gente tem amesolfeminista arroba gmail.com também e no Instagram tem, em cada produto, nós temos o nome de quem produz com o contato. Além disso, as máscaras já podem falar com a Edna, pode falar com a Elana, tem várias que a gente depois manda para o Geringonça para poder vocês distribuírem. Tem muita máscara bonita. também. Graças, Vera. Eu vou passar a palavra então para a Geralda, a mesma pergunta, como é que a pandemia está impactando as cooperadas, como é que está impactando também o trabalho, acho que vale a pena também dizer como é que está o trabalho da Passoral Carcerária nesse momento, acho que é importante a gente saber, existe tanto preconceito, como você mesmo falou sobre as pessoas que estão privadas de liberdade, então acho que as pessoas se esquecem das pessoas privadas de liberdade, acho que vale a pena então dizer como é que está a situação, como é que a Passoral está trabalhando e aí como é que também a cooperativa, a Libertas também está atuando nesse momento. É, bom, quanto a Passoral Carcerária, tudo foi brecado, não há visitas, não há recebimento de materiais, porque é a família que leva os materiais de higiene, principalmente de higiene e de limpeza para as pessoas que estão em privação de liberdade, né, esse alto custo, alto custo que o Estado diz que as pessoas presas têm, esse alto custo é diluído em, principalmente em termos de segurança, porque assistência ao preso é praticamente nenhuma, se a família não leva ou o preso fica lá, deriva, o preso fica sem assistência nenhuma. Então, a hora que a secretaria breca a visita, breca o ingresso de pessoas voluntárias, né, então, as pessoas ficaram lá à mercê de coisa alguma, né, à mercê de nada, porque elas estão, então, e a gente tem recebido muitas denúncias da pandemia que é, se é subnotificado aqui fora, você imagina dentro, né, dentro do sistema prisional, e tem muitas que estão convivendo com pessoas que estão doentes, que são deixadas, né, porque a maioria não tem assistência médica, a maioria dos lugares tem assistência médica, para se ter uma ideia e aqui tem um projeto de literatura, que a Renata inclusive faz parte da leitura liberta, tem projeto de yoga, de atividade física, cine liberta, uma sessão de cinema que a gente levou lá para dentro, tudo, então, se isso tudo é, aqui, não tem, eu tenho acho, 15 mulheres com bebês e não tem pediatra, para se ter ideia, não tem pediatra, não tem uma assistência, não tem sequer um departamento de, tem uma médica, uma médica ginecologista que atende toda a população feminina da penitenciária feminina de Santana, da PFC, de São Miguel Paulista, que é um semiaberto e do Butantan, as quatro penitenciárias de enfermagem, com isso, o pessoal que faz parte de um coletivo que se chama Frente pelo Desencarceramento, se uniu para fazer kits, fizeram kits com doações de várias muitas pessoas de higiene pessoal para enviar para as penitenciárias, e quem fez a logística foi a SAP, fez um acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e fez essa distribuição e isso conseguiu, chegou nos presídios Então, esse arranjo que foi feito foi muito bom porque a gente estava muito preocupado porque quando a gente ingressa, vocês não fazem ideia, quando a gente ingressa nos tempos prisional para fazer algum trabalho voluntário está viciada, você começa a ter ideias e começa a querer, sabe, e se envolve, não tem como e é isso, né? Agora, falando da cooperativa, nós estávamos nos preparando para um mutirão organizacional na casa que será uma casa de acolhida, como eu já mencionei, e que nos foi doada por uma pessoa maravilhosa a meninas que saíam da Fundação Casa e daí ficou algum tempo lá sem atividade e ela disse que aguardava que alguém que, sabe, que fosse ligado às mulheres do sistema prisional para acolher mulheres que a casa foi feita para isso. É lá em Guaianazes e lá também vai ser um núcleo da cooperativa. E a gente estava se preparando para isso para fazer um mutirão lá, enfim, quando veio a quarentena. E daí, num primeiro momento, no Cisarte, e mas depois a gente mas logo depois a gente começou a articular para a gente sobreviver nesse período e daí nós fizemos máscaras para doação porque a máscara é o grande o grande de uma coisa que veio para ficar inclusive, que vai ser uma parte da nossa vestimenta, vai ter que fazer parte da nossa vestimenta de aqui para frente. Adeus batons, que agora são máscaras. Então, nós começamos a pensar sobre isso e começamos a fazer as máscaras para doação, nós fizemos uma leva de máscara para doação do pessoal do MTST e nós começamos a articular nos programas de cesta básica e atualmente nós temos tido encomendas de máscaras, a última foi do SESC que a gente está fazendo as máscaras e que cada uma de nós participa com a habilidade que tem. E também graças ao fundo de reserva nós conseguimos nós conservamos sempre nas partilhas a gente para as nossas meninas. E eu tenho tido notícias que tem saído bastante pessoas do centro regional inclusive e daí eu vou incluindo cada uma delas nesse último trabalho que nós pegamos a gente já está incluindo mais três meninas que saíram recentemente né e filha então é um meio de cada cada um ganhá um pouquinho aí da vida né estabelecer esses contatos né com quem está saindo e porque é uma dificuldade enorme né se é difícil para quem está aqui imagina para quem sai né para quem sai agora é uma coisa praticamente impossível conseguir alguma coisa está sempre articulando e e ainda bem que elas mantém lá o meu contato né e quando elas saem elas já conhecem a gente lá de dentro e daí elas entram em contato e eu trago elas para a cooperativa e a gente precisa de que volte né a atividade para a gente poder articular melhor e conseguir algumas outras coisas porque a gente nota nesse pouco tempo de atividade que a gente tem a gente já nota o impacto incrível que causa essa possibilidade de trabalho e de renda é quanta dignidade que traz para as pessoas e quanto de influência elas exercem no seu no seu redor né é esse ano as meninas que trabalham com a gente todas voltaram para o estudo para a escola nós matriculamos todas elas novamente a gente faz promove cursos de junto com a Piseus e ocupar cidade e a maioria delas faz questão de 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 dar essa formação né e de dar essa informação que todos os lugares devem ser ocupados por elas né e além de 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 habilidade né da família e tudo é uma coisa impressionante então a gente é tá cheia de de projá que a gente quer fazer a casa lá funcionar enfim e é isso faz alguma ação e que a gente precisa de participação das pessoas as pessoas se prontificam e entram sabe com toda a colaboração com a gente é uma uma coisa muito bacana a gente é vamos em frente agradecida Vera por essas considerações nesse momento é desculpa geral vocês são tão incríveis é eu queria né acho que acho que de todas tudo que vocês falaram né nesse momento é a gente vê a potência aí né a importância pra vida dessas mulheres né todas de estarem presentes nesses coletivos né solidários né essas iniciativas de economia solidária acho que isso fica evidente na fala de vocês né e aí portanto entendo aí que tem uma uma importância fundamental na vida de cada uma delas né que participam é o Vera eu queria eu sei que você vai dar um recado aí sobre um evento importante que vai ser lançado hoje né e aí antes de você falar sobre isso eu queria falar eu queria perguntar um pouco é como é que a gente pode ampliar essas redes de solidariedade né o que que limita né o trabalho dessas mulheres né a gente sabe é se a gente for aprofundar os estudos na economia solidária a gente vê críticas né é uma é é uma possibilidade de superação do capitalismo né não é como é que é existe muita discussão em torno disso né é mas me diz um pouco né depois a Geralda quando ela retornar né o que que precisa quais são os limites né do trabalho o que que vocês almejam para superar esses limites né sabe dos avanços a gente sabe dos limites também acho que seria importante né falar sobre isso depois falar um pouco do evento aí do encontro nacional dos bancos comunitários também tá gente só uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar a mensol é um instrumento de articulação das mulheres produtoras é de artesanato de alimentação de uma série de coisas mas é algo pequeno que é muito importante porque elas faltam e descobrem para si que elas são mulheres que elas são importantes no sistema que vivemos e que elas querem ser reconhecidas como mulheres produtoras como mulheres que tem a sua participação na produção econômica deste país de uma forma ou de outra pequena ou grande ela tem essa participação agora o que nós precisamos de ver é como que isso se torna algo muito maior porque em cada lugar que essas mulheres estão elas podem se tivéssemos políticas públicas que ajudassem na construção de uma política de economia solidária nos seus territórios seria excelente seria um instrumento importante porque aí nós construiríamos não só uma rede de solidariedade mas uma rede econômica certo e no território é muito importante que isso aconteça porque ali que nós podemos inclusive fazer estabelecer os arranjos produtivos fazer estabelecer uma cadeia produtiva desde que implanta uma agricultura urbana orgânica debaixo dos fios da 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 lá no comerciante do bairro aí o dinheiro que elas que elas produzem não sai do bairro gente e aí nós começamos a fazer é uma economia local por que que como diz o Jaquim que hoje tem do Banco Palmas por que que eu preciso de shampoo e vou comprar shampoo da L'Oreal vou dar dinheiro para L'Oreal que vive pesando com a gente certo por que que eu não posso articular esse produto no bairro por que que eu não posso articular o sabão que nós usamos no dia sempre o detergente que nós utilizamos sempre então é isso na produção local é que vamos avançar para realmente construir o país que nós queremos a sociedade que nós queremos mas é uma coisa muito difícil então para isso nós precisamos das cooperativas nós precisamos de ter um sistema também de troca nós precisamos de ter um sistema financeiro nós precisamos de ter um consumo consciente solidário não é só construção não é só comercialização é tudo isso desde o consumo até o consumo a gente tem que trabalhar dessa forma é isso que nós precisamos fazer é difícil é porque nós vamos fazer coisas pequenas e aí eu acho que a política econômica precisa mudar eu acho que uma das coisas que talvez nos ajude essa pandemia é que a gente vai vamos perder um monte de emprego vamos perder uma série de coisas nessa crise a gente resgatar realmente a economia solidária como um instrumento de transformação dessa sociedade hoje posso falar hoje está acontecendo um encontro nacional de bancos comunitários esse banco comunitário que nós temos hoje que iniciou lá atrás acho que por volta de uns 18 anos atrás ou 20 anos atrás começou com o banco Palmas o banco Palmas que nós estamos vendo aí do encontro nacional ele tem também o desenvolvimento local e é muito importante a gente saber são mais de 100 bancos que nós temos no nosso país e a gente não sabe tem várias moedas sociais e nós avançamos esse encontro vai contar também do e-dinheiro que é o dinheiro digital que já está sendo utilizado então é importante quem puder participar participar nesse momento é assistir mas é importante vai até dia 12 dia dos namorados encerra esse encontro que é importantíssimo e vocês vão gostar muito lá em Palmas no Ceará eles já discutem com a prefeitura que quem que vai regolher o lixo e como que vai ser regolhido o lixo lá em Palmas eles já discutem com a prefeitura os trabalhos do estado eu acho importantíssimo isso que nós temos que fazer gente valeu desculpa falar tanto eu acho que a gente pode ficar aqui a gente já está com uma hora e 15 mas eu acho que a gente tem assunto aí para para meses né porque são muitas são muitos desdobramentos né que eu acho nessa linha da superação né são muitos desdobramentos né velha né Geralda né eu acho que a gente tem que a gente tem que enfrentar aí o machismo né as mulheres que fazem parte aí desses empreendimentos são mulheres que sofreram uma vida inteira muitas vezes né ou mulheres que nunca tiveram chance né de 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 poder ter um trabalho digno né de poder estudar né e aí a Geralda acaba indo né assim acolhendo as mulheres que que na sua trajetória foram privadas de liberdade né e a gente sabe né que eu falei em algum momento que as mulheres elas sofrem isso na nossa sociedade e as mulheres as mulheres que estão no cárcere elas são mulheres abandonadas né Geralda e aí nesse sentido né eu tinha passado a palavra pra Vera né e agora eu passo pra você Geralda o que que a gente você você aí relatou muito bem né como é que essa economia solidária aí age aí na tem o papel né a importância né das mulheres no envolvimento dessa cooperativa né e aí eu queria um pouco que você falasse né que limites que a gente que elas ainda precisam superar né claro que são muitos né como eu falei mas o que que vocês hoje têm discutido né dos limites aí que vão ser importantes pra vocês avançarem né no trabalho de vocês Geralda acho que deve ter travado nela né então Geralda tenta sair voltar de novo a gente espera você pra você falar e agora o que a gente faz oi voltou Geralda por favor foi Geralda você ouviu conseguiu ouvir a minha pergunta Geralda é sim o que que falta né e a respeito da 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 economia solidária é isso da economia né eu falei Geralda aqui assim na sua fala você isso você na sua fala você traz vários elementos o quão importante né a cooperativa tem sido pra essas mulheres envolvidas né na cooperativa libertas e aí eu queria um pouco que você falasse dos limites que vocês têm como é que vocês pensam na superação é claro que não é não é algo que só essa cooperativa vai vai conseguir superar mas o que que vocês têm discutido sobre isso o limite mesmo do avanço né desse trabalho de outros né com as mulheres egressas do sistema carcerário sim então as nossas limitações são são o que o que pegou a gente no início no início é que a gente começou assim só com a com a coragem e com a solidariedade de algumas pessoas né mas a gente não tinha capital nenhum e daí a gente fez um um financiamento coletivo né nós fizemos um financiamento coletivo e graças aos amigos empenho e tal a gente conseguiu superar as metas e tal e a gente tá sobrevivendo disso e depois nós conseguimos vários trabalhos e agora a gente precisa a gente quer aumentar o número de pessoas que são atendidas porque a gente sente que de agora em diante vai aumentar muito mais a procura né mas a gente não acha que isso seja um obstáculo sabe a gente é muito doida assim é otimista o extremo tanto eu quanto as minhas parceiras e até as meninas que estão lá porque a gente acredita sabe acredita que a causa é muito boa e que a gente cada dia tem mais pessoas interessadas em se aliar a gente de uma forma ou de outra e oferecendo seus profissionalismo tudo voluntariamente né a gente tem muita muita muito pique sabe assim para continuar sonhando né sonhando mas assim na ação né sonhando e realizando né essas coisas que a gente faz agora quanto a do programa né uma economia possível tem a colocar que é uma é é é um absurdo a gente pensar nesse momento atual da economia né que no qual o acúmulo das fortunas é tem base na exploração da miséria gerando mais e mais desigualdade né a meu ver a solidariedade é uma economia possível se não a única alternativa eu acredito né é possível porque promove o pensamento coletivista né e é capaz de isso é capaz de restabelecer a dignidade das pessoas né promovendo autonomia e real qualidades né que elas têm a oferecer e tal e as habilidades né e ao mesmo tempo que garante alguma remuneração de forma justa é para das meninas que trabalham lá de mestrado né da da Getúlio Vargas daí pediu para falar com a menina com uma das meninas lá e falou o que que significa cooperativa na sua vida né e ela falou assim bom eu acabei de nascer eu nasci agora eu nasci junto com a cooperativa eu não sabia que eu tinha essa capacidade e que algum dia eu ia ser considerada gente e é isso eu nasci agora meu isso paga tudo sabe isso é qualquer esforço que a gente faça é tão um prazer um progresso que não é nada que a gente tá fazendo tão pouco né perto desse universo de pessoas necessitadas e tudo mas que pra ela significa muito né como gente sempre tiveram uma margem né e e o tratamento que a sociedade dispensa e que quando elas vão procurar trabalho né quando a roda de conversa no sesc o título da roda de conversa era tem passagem né elas ouvem né tem casos de meninas que que estão já seis sete oito e sempre terrível e que a gente a gente tenta sabe é é que elas valem a nossa então é é é é a saída não existe outra forma a gente como disse a Vera a gente esse eu 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 espero né também as pessoas são muito ligadas em consumo então as pessoas não acreditam muito quando a gente fala sabe olha aqui é uma cooperativa que não tem empregada e não tem patroa né nós somos todas nós partilhamos os nossos ganhos todos da mesma forma não importa se você está fazendo comida se você está limpando o chão se é igual né e as pessoas não acreditam nisso né não acreditam muito nisso porque está muito formatado já esse esse modo né esse modelo né de dessa dessa verticalização né e a gente trabalha realmente na horizontalidade esse é o nosso desejo e é isso que vai ser e a gente há de conseguir encurtir isso né que na prática funciona economia solidária é uma coisa que realmente funciona na prática e a solidão sabe o nosso papel é esse eu agradeço muitíssimo já estamos aí adentrando quase uma hora e meia de conversa de diálogo profundo a gente teria muito mais eu acho que fica o contato da Vera e também da Geralda né a Vera aí colocou falou que tem nas redes sociais a gente consegue ter mais informações os produtos né da Messon Geralda eu não sei se vocês têm algum contato alguma rede social que nesse momento né é uma forma aí que a gente consegue se comunicar com as pessoas conhecer um pouco mais a experiência eu acho que se tiver vale a pena deixar também aqui para as pessoas poderem acessar e conhecer um pouco mais né eu queria também dizer agradecer muitíssimo por estar aqui um prazer imenso né eu acho que é um papel super importante muito fazer essa essa transmissão ao vivo né esse diálogo aí virtual sobre esse sobre economia solidária e as mulheres eu acho que esse foi o foco né e a gente sabe que quando uma mulher avança nenhum homem retrocede então é isso a evolução vai ser feminista mesmo né por tudo isso que a gente está vendo né a solidariedade é feminista e e aí eu queria também agradecer fazer um agradecimento aqui uma pessoa que me ajudou a pensar nessa fala né que é uma companheira aí de trabalho que é a Carolina Orquisa Sheffem ela tem um trabalho muito bonito uma tese vários artigos aí sobre a mulher o trabalho né e eu acho que vale a pena aí vocês procurarem né pra gente se aprofundar aí nos estudos sobre economia solidária essa relação de gênero acho que é uma referência muito importante né e agradecer novamente vocês e eu acho que é isso né se quiserem dar uma saudação final acho que é o momento pode ser eu acho que a saudação final nossa hoje é mulheres feministas antifascistas contra Bolsonaro fora Bolsonaro e Mourão queremos a economia solidária imperando neste país bem deixa eu só anunciar o próximo programa que vai ser quarta-feira deixa a Geralda desculpa Emílio te cortar fala fala a Geralda dá a sua saudação final acho que a Geralda tá com bom eu eu agradeço aqui esse assunto que é tão caro pra mim e que é uma coisa apaixonante e a gente desenvolve com muita paixão e tudo e é isso estamos aqui eu tô muito feliz de estar aqui e seguimos e fora Bolsonaro tá bom é então acho que deu um probleminha aqui não entrou o contato da Geralda eu vou colocar aqui só um minutinho então gente no próximo programa é um programa sobre os coletivos Lula Livre em tempos de pandemia que vai ser quarta-feira aqui às sete horas da noite e nós vamos conversar um pouquinho com três cidades do interior paulista Jacareí Jundiaí e São José do Rio Preto pra gente ver como é que os coletivos Lula Livre estão trabalhando nessas cidades fico convite pra vocês acompanharem aqui na quarta-feira às sete horas da noite já coloquei aqui o da Geralda também então eu agradeço a vocês elas caíram a gente agradece a Geralda a Vera e a Grazi também pelo excelente mediação e a gente encerra aqui muito obrigado gente abraço oi 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 Obrigado.